Música Boas companheiras Aqui é cumprir a lei Que temos aí abrigado a trânsito No nosso encalce E é assim Tópico do vídeo de hoje Traction Control Muitos terão esta opção do Traction Control Outros não terão tanto A opção do Traction Control Apai o que é que me fez O que é que me fez Pesquisar um bocadinho Sobre Os sistemas de Controlo de Traction A minha tem um sistema de Traction Ou de Controlo de Traction Desde que eu me lembre Comecei a ter esse sistema incorporado Desde a ANC A ANC 77650X Que tinha lá o sistema de Controlo de Traction Por norma Eu parto do princípio que o sistema de Controlo de Traction É uma mais-valia no que confere A segurança ativa E por norma O que é que eu faço Se é um meio de segurança ativa Eu deixo estar No modo mais Mais intrusivo Por assim dizer Ou seja Vamos partir do momento Vamos partir do princípio Que dará para desligar O modo de Traction Este A Kawasaki A 1900 RS Tem essa possibilidade De desligar O sistema de Controlo de Traction Ou seja Torna a moto Mais desportiva ainda Do que aquilo Que ela já é Nomeadamente Com o Controlo de Traction ativo Mas isso já vamos Já vamos abordar mais à frente Haberá motas Que não dará para desligar O Controlo de Traction Haberá motas Que Só terá um modo de Traction Por exemplo A NC teria Dois modos De De Controlo de Traction A Suzuki Já tem Três modos De Traction Tem o 1 O 2 E o 3 E penso que não dará para desligar O modo de Traction E assim sucessivamente Ok O que é que eu me deparei E andei Depois a ler um bocadinho sobre isso Nomeadamente Na Kawasaki Eu sinto uma diferença Não é abismal Mas sinto Mas sinto Uma diferença Considerável Principalmente Sinto isto Principalmente Nesta moto Maneica desportiva Retro Com toda a panopla De tecnologia De uma moto Moderna Não é Mas com um design Retro É uma Maneica desportiva Ok Com um Cento e Perto de 111 Cavalos Ou A volta disso Motor de 4 cilindros Também tive aí Uma questão Aqui atrasado De companheiros Apá Que A comentar Quando eu fiz o vídeo A dizer Que esta moto Era logo muito viva A partir de baixas E é Eu também tinha Essa perceção Que os motores De 4 cilindros Fossem mais Progressivos Ou seja E só a partir De uma determinada Rotação Que tivessem Aquele power Mais Mais hipetuoso Para nos Despertar Mais adrenalina Também seria Esse O feedback Das motores Que eu testei De 4 cilindros Nomeadamente A CB650R Que tem Essa Que tem Essa Pai Realmente Funciona Um bocadinho Dessa forma Ou seja Tem uma Aceleração Progressiva E só a partir De uma determinada Rotação Nomeadamente A partir Para aí Das 5 mil Rotações É que tem Outra Vivacidade Também testei A Versys A 1000 Também é Um motor 4 cilindros Que também Terá um arranque Assim A semelhança Da CB Um bocadinho Mais progressivo Mas um motor Um bocadinho Mais vivo O da Kabasaki Está aqui Ok E nomeadamente Nas G900 Pá Que aí O motor Já começa A ser Vivo Também Muito vivo Ok E nesta Aqui Então Ou seja Tens uma Vivacidade Logo a partir De regimes Muito baixos O que me Dispultou Aqui Alguma curiosidade E até Pá Ir um bocadinho Contra Aquilo que eu Idealizava Dos motores De 4 cilindros Que seriam Mais pastelões A regimes baixos E não Este motor Kabasaki 4 cilindros Veio muito Pelo contrário Contrariar Um bocadinho Essa teoria Que eu tinha Porque Ele é muito Vivo A baixas E chega Muito rápido Ou seja Esgoto Muito rápido As velocidades Ou a caixa De velocidades E Chega A velocidades Ditas De cruzeiro 120 730 Muito rapidamente Depois Já começo A esgotar Um bocadinho A levar Um bocadinho As rotações Do motor Para ir A velocidades Acima dos 140 150 Também Como vocês Podem ver É um motor Muito rotativo Ou seja A partir Das 10 mil Rotações Começa a entrar No redline Mas dará Para ir Ali Descansados Até por menos Até às 9 mil Rotações Para ir às 9 mil Rotações Vocês já entram Ali na casa Quase dos 200 e poucos Kmh Ok Isto Experienciado Por mim Ele Também não dará Muito mais Do que isso A velocidade De topo Desta moto Será na casa Dos 210 kmh Não dará Mais que isso Ok Relativamente Aquilo Ao tópico Do traction control O que é que Eu vos quero dizer Com isto Que vocês Ainda conseguem Ter andamentos Mais vivos A baixas rotações Caso vocês Desliguem O sistema De controle De tração É essa Experiência Que eu tenho A nível De arranque Vocês ganham Muito mais Velocidade Ou conseguem Tirar uma melhor Performance Do motor Caso Desliguem Ou vocês Tiverem A possibilidade De desligar O traction control Ok Foi isso Que eu já Experiência E é Isso Que eu Vos posso Dizer Da minha Experiência Quanto menos Intrusivo Vocês puserem O traction control Mais Velocidade De arranque Ou baixas Rotações Vocês vão Conseguir Tirar Proveito Da vossa moto Não me estou A incentivar De maneira Nenhuma A que vocês Abusem Em arranques Mas Vocês Às vezes Tiverem curiosidade Porque Vez e quando Vamos a 30 40 km Atrás De um carro E eu estou A falar nisto Para motos Às vezes Com menos cabalagem Como era o caso Por exemplo De NCA 750X Que a gente está ali Sempre a precisar Um bocadinho De toda a cabalagem Que a moto Disponibiliza Embora ela agora Tenha os modos De condução Inclusive Sport Etc Mas Caso Por exemplo Vocês vão aqui Numa estrada nacional Às vezes Aparece-vos Uma nesga Para vocês Poderem Atrapassar um carro E se a vossa moto Não tem aquela cabalagem Que vos deixe À vontade Para fazer Terminada Outrapassagem Num curto espaço De tempo Vocês a desativarem Ou a porem A moto No modo De tração Ou de controle De tração Menos intrusivo Ou desligado Vocês vão ter ali Um bocadinho Mais de disponibilidade De arranque Relativamente A essa Outrapassagem Ou mesmo A um arranque Mais agressivo Que vocês queiram fazer Porquê? Porque o sistema De controle De tração É um sistema Que é gerido Pela centralina Da moto Não é? E que está Programado A que Se vocês Puserem A moto No sistema De controle De tração Mais intrusivo O que é que Vou-lhe chamar O computador Da moto Vai assumir Apesar de vocês Lhe darem Uma aceleração Ou que vocês Lhe queiram dar Uma aceleração Mais intensa A centralina Ou o cérebro Da moto Não vos vai deixar Ou seja Vai-vos Vai-vos Transferir Um binário À roda de trás Mais Ou seja Ideal Para que Vocês façam Um arranque Mais progressivo Sem a roda de trás Vos fugir Derrapar Ou Pá Que vos Confira Algum tipo De De problema Que a bota Vos fuja De traseira Ou qualquer cena É isso Que o computador De bordo Tendo O controle De tração Intrusivo Mais Na posição Mais intrusiva Vai fazer Essa gestão Se vai passar Menos binário À roda de trás Vocês vão ter Uma disponibilidade De arranque Mais Progressiva E mais lenta Mais controlada Caso vocês Desliguem O controle De tração Ou ponham Reduzam Para o modo Menos intrusivo O que é que vai acontecer Vai-vos Ou seja O computador De bordo Vai assumir Que pode passar A força toda Para a roda traseira Sem problema nenhum E vai-vos E vai-vos disponibilizar Logo a partir De muito baixas Rotações Uma disponibilidade De binário Muito maior Ao contrário Daquilo que Se vocês Levassem O controle De tração Ativo É só É só aqui Uma constatação Que eu fiz Realmente Pude comprovar Essa situação A moto Fica muito mais Vou-lhe dizer Muito mais Libre Dado Permite Todo tipo De arranques Que ao contrário Se levares O controle De tração Ativo Ou no modo Mais intrusivo Ok pessoal Por exemplo Eu Por norma Sempre metia Os modos Mais intrusivos Neste momento Se calhar Vou começar A agilizar Isso Mediante Os tipos De condução Que eu quero fazer Por exemplo Tempo seco Acho que Não justifica Levar ali No modo 2 Como eu levo agora Por exemplo Talvez no modo 1 Ou mesmo desligando Tanto a chover Que uma pessoa Precisa De um bocadinho Mais de controle De tração Relativamente Para a moto Não fugir Derrapar Etc Poderei ativar O modo 1 Ou o modo 2 Ok Por isso Deixo-vos aí A dica Agilizem agora Como vocês bem entendam Façam teste A ver se ganham Mais alguma coisa A nível de arranque A baixas rotações Caso a vossa moto Tenha sistema De tração De controlo Caso dê para desligar Desliguem mesmo E façam essa cooperação A ver se sentem ali Mais alguma disponibilidade De arranque Relativamente à vossa moto Ok companhiais Espero que tenham gostado do vídeo Subscrevam Façam like Continuem aí Para próximos vídeos E Sozinho Desliguem 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 Desliguem